Bom gente, boa noite. Eu vim aqui para testar esse capacímetro da Ecell, modelo RC350. Eu separei aqui para vocês três capacitores. Infelizmente eu não tenho capacitor de valor muito alto nem muito baixo. O primeiro é um capacitor poliéster de 100 nano por 250 volts. Temos um eletrolítico da Epicus de 2,2 micro por 50 volts. E um outro capacitor eletrolítico da Epicus de 100 microfarads por 100 volts. Vamos começar pelo de 100, depois o de 2,2, depois o de 100. Vou ligar aqui. Estou na escala de 100 nano. Vou ligar o equipamento. O equipamento já está zerado, senão eu tenho que vir aqui e ajustar o potenciômetro de zerar. O capacitor poliéster não tem polaridade. Então eu posso usar qualquer garra de qualquer lado. Então está aqui. 100.4 NF. Tem um NF aqui do lado. Não sei se vocês vão conseguir ver. Então esse aqui está muito preciso o valor dele. Praticamente perfeito. E outra coisa, gente. É que eu já tinha feito aqui. Você não pode esquecer de descarregar o capacitor. Estou descarregando com a chave aqui. Não pode botar o capacitor carregado, senão você queima o equipamento. Danifica o equipamento. E a garantia não cobre. Eletrolítico de 2,2 por 50. Positivo no terminal maior. Negativo no terminal menor. Ou que tenha indicação, porque já pode ter sido cortado. Só que eu esqueci de botar na escala certa. Vamos subir a escala. Você tem que estar sempre em uma escala acima do valor. Capacitura 2,2 não dá para medir na de 2 microfades. Eu vou para a de 20. Eu vou ligar. Já está zerado, tá? Está dando 2,3. Ele é 2,2. Está muito bom. Né? Então eu vou soltar aqui. E esse aparelho você não tem que ficar ajustando muito não. Já vi aparelhos que você tem que ficar toda hora ajustando isso aí. Negócio zero aqui. Agora um capacitor de 100 microfarads. Eu vou subir para a escala de 200 até 200. O mais no terminal mais comprido. O menos no terminal mais curto. E esse é um capacitor de 100 microfarads. Continua caindo o valor. Está dentro da tolerância. Está dentro da tolerância. Está um eletrolítico de 100. Então é isso aí que eu queria mostrar para vocês. Depois eu vou fazer um outro vídeo mostrando as escalas de resistência. Vou ver se eu consigo com um valor de resistor bem alto. Para testar a escala para vocês verem. No demais, é isso aí. É um excelente equipamento. É isso que eu queria mostrar para vocês. É um excelente equipamento. Tenho certeza que esse equipamento é uma cópia do Unity. Que é um equipamento de ótima qualidade. Mas tem garantia Brasil. Apesar de eu achar que esse equipamento já está fora de linha. Porque não tem no site da Excel. Mas é um excelente equipamento por um preço que eu comprei. No demais é só isso aí, gente. Muito obrigado e até a próxima.